Bom família, você já parou para pensar que grande parte dos objetos que usamos no dia a dia existem grandes segredos e muitos detalhes que não prestamos atenção e não sabemos o porquê aquilo existe? É isso que vamos estar vendo no vídeo de hoje, coisa que existe e você não sabe o motivo. E aí, ficou curioso? Deixa o like, se inscreve e vamos para o vídeo. O cadeado é um objeto comum no uso diário de qualquer pessoa, mas você já parou para pensar para que serve esse furo embaixo do cadeado? Muitos devem pensar que pode ser um plano B para abrir o cadeado, mas não, você está enganado. Segundo algumas fontes, esse furinho serve para água escorrer para não enferrujar o cadeado ou então até que congele seus mecanismos internos. Você sabia dessa? Furinho do lado da câmera do iPhone. Bom, para os amantes dos celulares, a Apple é uma das melhores marcas do mundo, mas a grande dúvida é para que serve o furinho do lado do lado da câmera do iPhone. O pequeno buraco é, na verdade, um microfone. Ele serve principalmente para analisar e remover barulhos externos durante ligações telefônicas e chamada no FaceTime. O microfone também tem como propósito reduzir ruídos no gravador de voz e ajudar a síria a reconhecer a voz do dono do aparelho. Terceiro pino da tomada. Amados por muito e odiados por outros, esse terceiro pino é chamado de fio terra e responsável por levar a energia excedente para o solo, desmagnetizando o aparelho e evitando acidentes ou problemas maiores. Resumindo, família, se houver uma sobrecarga de energia naquela tomada, essa energia será direcionada para o solo, evitando que queime o aparelho ou cause acidentes. Ribites ou botões nos bolsos das calças jeans. Você sabe para que isso serve? Eles têm uma utilidade importantíssima que vai muito além do estético. Eles são colocados em áreas do jeans que são mais suscetíveis a serem separados por esforço ou movimento e ajuda a segurar o tecido para que eles não rasguem com facilidade. Plástico no fundo das garrafas PET. Bom, você com certeza gosta de se refrescar tomando um delicioso suco ou até mesmo um refrigerante, mas você já parou para pensar para que servem os plásticos no fundo das garrafas PET. Bom, segundo algumas pesquisas, isso serve como vedação do líquido que está dentro da garrafa, para que o gás não escape e a refrigerante ou o suco fique o rim. Esse foi o vídeo, família. Deixe aí nos comentários qual curiosidade você gostou mais, beleza? Valeu, falou!